Fala aí galera Tricolor, estou de volta aqui para mais um vídeo para falar da transmissão dessa partida entre Fortaleza vs Fluminense Uma partida importantíssima, sabemos que o Tricolor do PC e o Fortaleza não está vivendo um bom momento Diferentemente do Fluminense, que está vivendo um ótimo momento no comando do Diniz Então aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo aonde assistir essa partida, até de forma gratuita você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo Então fica até o final do vídeo, deixa teu like já no início aqui que é bastante importante, deixa teu like aí E se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, tem conteúdo sobre Fortaleza quase todos os dias Então bora falar da transmissão desse jogo Bom, Fortaleza e Fluminense se enfrentam hoje, o jogo é vado pelas quartas de final da Copa do Brasil Jogo importante, jogo valendo muita grana 8 milhões, só isso E esse jogo tem transmissão ao vivo e exclusivamente não vai passar em local nenhum a não ser no Amazon Prime Video É isso mesmo, esse jogo ficou por conta da Amazon Prime Video Igualmente o Clássico Rei, vocês se lembram que o Clássico Rei foi transmitido também pela Amazon Prime Então exclusivamente de lá, esse jogo tem início marcado para as 8 e meia da noite Galera, 8 e meia da noite, aí né, não sei quanto é que tá com a questão do ingresso Se venderam muito, se venderam pouco Porque Fortaleza não vive um bom momento Então será que venderam muito, será que venderam pouco Mas enfim, se você quiser assistir de forma gratuitamente Faz igual como tá passando no rodapézinho aqui Link do jogo ao vivo e com imagens gratuitas no primeiro comentário Fixado, no primeiro comentário fixado você tem aí como assistir o jogo com imagens gratuitamente Então vai no primeiro comentário fixado que você vai ficar sabendo aonde assistir esse jogo Mas caso você queira uma garapa ainda melhor, meus amigos Assine a TV a cabo aí, via internet Com ela você pode assistir todos os jogos de qualquer campeonato do mundo Não é só do Fortaleza não Mas aqui a gente destaca o Fortaleza porque é o nosso clube do coração Mas enfim, você pode assistir qualquer campeonato do mundo E os campeonatos europeus vão voltar Então assina lá Faz o teu teste antes, né, pra tu ver se é uma corra boa mesmo, se não é Faz o teu teste lá, fala lá com a galera lá Primeiro link na descrição você fala lá E pede o seu teste de 3 horas Você vai lá ver o teste como é E caso você goste, assine lá que é bastante importante 30 reais por mês só Enfim, né Fortaleza e Fluminense se enfrentaram no histórico de partida Em 18 oportunidades Com 6 vitórias do Fortaleza 4 empates E 8 vitórias do Fluminense Ou seja, o Fluminense aí tem uma vantagem sobre o histórico O último confronto foi aqui na Arena Castelão Agora eu não vou lembrar o dia Mas foi pelo Campeonato Brasileiro Onde o Fluminense ganhou pelo Paracá de 1 a 0 Então, vamos ver se o Fortaleza hoje faz uma gracinha aí Porque tá precisando A Série A não tá bem E na Copa do Brasil é a única competição A parte que o Fortaleza ainda tá assim Bom, né Se a gente for falar, né Mas enfim É isso, né Transmissão do jogo aí Amazon Prime Se você quiser assistir de forma gratuita No primeiro comentário fixado vai ter aí Se você quiser assinar a TV via internet Você pode assinar no primeiro link na descrição Então, todas as informações passadas Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até a próxima Valeu